Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizado, eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda se ainda não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative as notificações, se gostar do vídeo, mas só se gostar deixa o like, se não gostar deixa o joinha para baixo, comente alguma coisa, um bom dia, boa tarde, boa noite, até isso é importante para que o nosso trabalho chegue em outras pessoas e se essas pessoas também desejarem um Brasil melhor, como é o meu caso aqui no canal elas serão muito bem-vindas aqui. Bom pessoal, Cabo Daciolo então retirou a sua pré-candidatura à presidência da república e declarou voto em Ciro Gomes, essa notícia ocupou os grandes jornais, muitos sites estão aí falando o que aconteceu enfim, eu vou explicar aqui para vocês, mas vamos aqui tentar entender um pouco da história de Cabo Daciolo na política ele que foi eleito deputado federal em 2014, em 2018 ele foi candidato à presidência da república ele teve ali mais de um milhão de votos, ficando com 1,26% dos votos válidos e mesmo com uma campanha bem modesta ele ficou à frente de figuras conhecidas como por exemplo Marina Silva, Guilherme Boulos e também Henrique Meirelles ele ficou muito famoso naquela ocasião por conta da participação num debate em especial e também, digamos assim numa cena curiosa que ele teve com Ciro Gomes, em que no momento dele fazer uma pergunta para o Ciro ele disse que o Ciro fazia parte da Ursal, na hora o Ciro se assustou, ficou espantado, aí o Daciolo falou ah, você faz parte sim, o Ciro levou numa boa, disse que não sabia o que era aquilo, que era a primeira vez na vida que ele escutava sobre aquilo lá, isso virou meme nas redes sociais, até hoje muita gente brinca sobre essa questão de Ursal recentemente, o Ciro participou do podcast 011, eu cheguei a analisar essa participação aqui no canal Politizando e no final, o Ciro foi convidado a dar like ou dislike para vários políticos e também pessoas aí fora do mundo político e chegou no cabo Daciolo, eu fiquei ansioso para ver qual seria a reação do Ciro e ele deu um likeíssimo foi o único deles que recebeu esse likeíssimo e o Ciro explicou falou que é um cara que tem boa fé, disse que não conhecia antes daquele famoso debate mas que gosta dele então, neste dia 16 de dezembro, Cabo Daciolo publicou aí no seu Facebook um vídeo com 22 minutos em que ele estava no aeroporto do Galeão eu assisti esse vídeo na íntegra lá ele explica que ele esteve no Ceará no dia anterior para encontrar o apóstolo Luiz Henrique e coincidiu, né, de que a sua chegada lá no Ceará se deu no mesmo dia em que aconteceu aí essa questão da Polícia Federal ter ido na casa ou no apartamento de Ciro Gomes assim como de Cid eu já falei sobre isso em outro vídeo, então não vou falar de novo aqui mas quem quiser, pesquisa aí no canal, foi o último vídeo que eu fiz antes desse e aí o Cabo Daciolo, que tinha até tentado no dia anterior um contato para se encontrar com o Ciro a pessoa lá, Luisa, que atendeu o Daciolo, ele explica isso lá no seu vídeo disse que, olha, o Ciro iria para Ribeirão Preto então ficaria difícil esse encontro dos dois ele conta que quando chegou lá em Fortaleza o que se falava era nessa questão da Polícia Federal e aí ele teve um encontro com o apóstolo e quando ele estava no aeroporto para voltar para o Rio de Janeiro ele fala então que teve um contato com o Espírito Santo que pediu para que ele retornasse e mudasse lá o seu voo e tentasse então um encontro com o Ciro Gomes encontro que aconteceu então a gente viu lá uma agenda muito tumultuada do Ciro com muitas entrevistas e ainda assim ele recebeu no seu apartamento o Cabo Daciolo A Todos com Ciro fez um corte da parte final desse vídeo eu vou deixar o link da íntegra do vídeo e também o link desse corte muito bacana que a Todos com Ciro fez e divulgou nas suas redes sociais em que aqui, vocês vão perceber ele retira sua candidatura e declara voto no Ciro Gomes mas mais do que isso foi um vídeo bem legal vale a pena assistir confiram candidato à presidência da República Ciro Gomes irmãozão, no dia da eleição, em 22, na contagem dos votos se você tiver um voto lá, saiba que esse voto foi do Cabo Daciolo eu não sei por que eu estou fazendo isso eu sei que o Criador está mandando eu falar isso para você guarda isso aí, meu irmão continua agora no caminho do Senhor busca Ele, jejua, ora, lê Bíblia, meu irmão porque você verbalizou Jesus como o salvador e libertador da tua vida o propósito maior da nossa existência é anunciar reino quero dizer a tua esposa aos teus filhos, à tua família a Luísa e a você, meu irmão que eu te amo e que foi um momento especial estar contigo ontem e eu sei que foi propósito de Deus mais uma alma para o Criador isso é o principal é a palavra de amor é anunciarmos amor que Ele venha te encher, que Ele venha te capacitar que Ele venha te dar força e que você continue na tua perseverança nós não sabemos o dia de amanhã não sabemos também se amanhã você vai estar nessa cadeira mas persevera nos teus sonhos, meu irmão eu não imaginaria que eu estaria fazendo esse vídeo peço perdão se eu estou magoando meus eleitores aqueles que acreditam no Cabo Daciolo mas eu estou aqui falando algo só impulsionado pelo Espírito Santo amém amo vocês não sei o amanhã eu não sei se seremos pré-candidatos agora ao Senado ou ao governo ou se não seremos nada uma coisa eu sei nós vamos permanecer anunciando reino quando entram as calúnias quando entram as perseguições serem homens a palavra de Deus fala que bem-aventurado serão aqueles que são blasfemados caluniados e perseguidos por falar da grandeza do Espírito Santo então o Cabo Daciolo vive em reino e nós já somos vitoriosos eu quero poder chegar do outro lado e perguntar para o Criador cumprir minha missão pai era isso que eu tinha que fazer na terra na minha pequena jornada terrena pregar o amor eu quero anunciar reino amo vocês glória a Deus paz paz glória a Deus bom gostei bastante da fala dele a gente sente pelo menos é a minha opinião vocês podem discordar sinceridade muita força no que fala eu não sou evangélico eu sou espírita muita gente sabe mas eu respeito enfim as religiões e acho que o Cabo Daciolo aqui demonstra boa fé alguns amigos ateus inclusive também assistiram e gostaram então esse eu acho que é um ponto importante muita gente fala ah o Cabo Daciolo é fanático outros falam não não é que ele é fanático é a forma como ele tem para expressar a sua fé e a sua religião ok então aqui tem vários pontos que a gente tem que simplesmente respeitar quem eventualmente quiser discordar ok está tudo certo desde que não haja intolerância religiosa eu acho que está valendo e o Daciolo e o Daciolo até então pré-candidato à presidência da república aparecia aí em várias pesquisas ele oscilava de 1 a 3% na poder data mais recente ele chega a pontuar 3% em outras na casa de 1, 2 ele está afiliado ao Brasil 35 o antigo PMB Partido da Mulher Brasileira e é um apoio importante não só pelo percentual que ele tem nesse momento nas pesquisas ou que ele teve nas eleições passadas mas também pela questão simbólica gera notícia positiva para o Ciro num momento importante e o Daciolo tem um trânsito importante em setores evangélicos que é muito amplo então não dá para falar ah não agora todo evangélico vai voltar no Ciro por causa do Daciolo não é bem isso mas ele é muito querido e muito bem visto sim por pessoas que professam a mesma religião que ele e detalhe Daciolo é uma figura importante pública que vai ser muito entrevistada primeiro a partir de agora creio que o Daciolo será bastante procurado por conta desse noticiário intenso eu esqueci de falar mas quando eu parei para gravar esse vídeo Cabo Daciolo era um dos assuntos mais comentados lá no Twitter Ursal também era e assim é importante que ele então quando for falar do porquê que ele decidiu retirar sua pré-candidatura esses pontos são importantes e creio que ajuda com que o nome do Ciro seja mais bem visto por outras pessoas que eventualmente nesse momento tem alguma rejeição então isso é importante também e eu não conheço a fundo vou ser bastante honesto com vocês muito do que o Daciolo pensa sobre diversos assuntos então não estou aqui para defender nem para criticar Cabo Daciolo apenas fazendo uma análise do que está acontecendo agora muitos o colocam como nacionalista e isso é importante e quem sabe outros apoios virão por exemplo muita gente fala no próprio Aldo Rebelo que tem muitas ideias aí que convergem com o que o Ciro Gomes tem defendido para o Brasil Marina Silva Eloísa Helena enfim quem sabe daqui para frente a gente começa a ter um afunilamento aí desses pré-candidatos ou mesmo aqueles que não são pré-candidatos quando passarem a declarar apoio a esse ou aquele isso pode criar um noticiário positivo para o pré-candidato como está sendo criado nesse momento com o apoio que Cabo Daciolo está dando para o Ciro Gomes enfim a militância ficou bastante animada eu acompanhei aqui vários grupos e realmente a reação foi muito boa junto da militância e vamos ver como que vai ficar tudo isso daqui para frente qualquer grande novidade eu trago para vocês aqui no canal politizando valeu e até o próximo vídeo